Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O domingo foi marcado por mais uma manifestação contra o feminicídio em Nova Friburgo. Dezenas de pessoas fizeram um ato pacífico na Praça de Merval Barbosa Moreira, antes de uma caminhada pela Avenida Alberto Browni, até a sede da Prefeitura. O ato foi liderado pelo Laço Branco e abraçado pelos coletivos da cidade. Os participantes exibiram cartazes e faixas pedindo um basta à violência contra a mulher. Em Friburgo, ocorreram casos recentes de feminicídio de repercussão nacional que causaram indignação popular, além de inúmeros casos de agressões domésticas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site